Dois amigos decidiram abrir uma empresa. O primeiro aplicou o 2 mil. Então vamos lá. O primeiro aplicou o 2 mil e o segundo aplicou o 3 mil. Após três meses, os amigos obtiveram um lucro de 2,5 mil. Como o lucro deve ser repartido de forma proporcional à quantia que cada um investiu, pode-se concluir que o primeiro recebeu. Você, nesse momento, deve estar falando assim, meu Deus, o que essa questão quer? Olha o método dos 50. O primeiro aplicou 2 mil, o segundo aplicou 3 mil, o lucro foi 2 mil e ele falou que vai repartir de forma proporcional. Toda questão que fala que vai dividir ou repartir, que é a mesma coisa, de forma proporcional, aí entra a segunda técnica, o R. O que a gente faz? Qual é o macete que a gente ensina no método MPP? Coloca o K. Você vai colocar o K no que é proporcional. Beleza? Deixa eu sair daqui. Aí, como é que a gente vai fazer? Primeiro, qual é o total que eu vou dividir? O total que eu vou dividir são 2.500 reais. O primeiro cara, ele aplicou 2.000 reais. O segundo aplicou 3.000 reais. Beleza? E aí, o que é o K? O K é chamado de constante de proporcionalidade. Para você, é o amor da tua vida. Você vai vir aqui no primeiro, vai colocar K e K. O K é o valor que você vai multiplicar o 2.000 e o 3.000 para quando somar, dá 2.500. Mas, deixa eu te falar uma coisa. Cara, aqui tem 3 elas e aqui tem 3 elas. Devemos simplificar de vez em quando ou sempre? Sempre. Posso fazer sempre? Sempre. 2K, 3K. Tudo bem? Simplifiquei. Então, o primeiro tem 2K e o segundo tem 3K. Beleza? O total, família, é a soma de geral. Então, quando eu somar 2K com 3K, isso vai ter que dar 2.500. Tudo bem? 2 mais 3 é 5K, igual a 2.500. Daí, o valor do K é 2.500 divididos por 5. Logo, o valor do K é 500. Beleza? Esse é o valor do K. Então, agora, quem ele quer encontrar, galera? Quem ele quer encontrar? Ele quer encontrar, pessoal, ele quer encontrar na real, o primeiro. O primeiro, eu vou encontrar só o do primeiro, é 2K. O que é 2K? Duas vezes o valor do K. Duas vezes 500. Quanto dá duas vezes 500? Dá mil. Acabou. Aí, sem querer, querer, coro, 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 eu achei o que eu queria. Marco o V da vitória na letra A, de I Love o Método MPP. Muito obrigado. Obrigado.